Em direto temos o professor Carlos Carvalheira, o diretor do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Muito boa tarde, senhor professor. Muito obrigada por se juntar à emissão da Rádio Boa Nova. Esta é então uma situação com que a escola se deparou hoje, conhecidos os resultados dos testes realizados na terça-feira. Portanto, sete casos positivos, a escola já tomou medidas. Boa tarde, boa tarde Liliana, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova. Em primeiro lugar, deixo-me agradecer a preocupação da Rádio Boa Nova em poder clarificar toda esta situação de uma forma transparente, objetiva e clara. E portanto, mais uma vez, mostrar o meu agradecimento e o meu reconhecimento por esta forma honesta e verdadeira de transmitir e de pôr para todos os nossos ouvintes as notícias tais quais que elas são. E portanto, eu aqui vou dizer que para nós, nós estávamos à espera que isto pudesse acontecer desta forma. 229 professores e funcionários na terça-feira fizemos o teste antigênio. E destes 229 testes que fizemos, durante o meio da manhã de hoje e tarde, tivemos conhecimento inicialmente que 5 testaram positivo e a seguir ao almoço tivemos conhecimento que 2 desses também testaram positivo. Portanto, houve, de facto, esta novidade que nós não estávamos à espera que se viesse a verificar, mas que infelizmente se constatou e se verificou que, de facto, testaram positivos. Todos estes, foram 7 elementos, 6 docentes e um assistente técnico. Todas as turmas que na segunda e na terça-feira tiveram contato com estes professores, em número de 15, todos estes alunos amanhã ficam em casa por precaução. Todas as outras turmas, desde o universo do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital, de 85 turmas que têm o agrupamento de escolas da Oliveira, todas as outras turmas deverão fazer a vida vir à escola, à exceção naturalmente do ensino secundário, que ainda está em regime não presencial e que só voltará no dia 19. Todas as outras turmas devem vir à escola, devem fazer a vida escolar de forma normal. Porque também importa clarificar que nós, inicialmente, no final da manhã, sinalizámos 10 turmas e agora são 15. Isto porque, no final da manhã, só tínhamos conhecimento de 5, de 4 docentes e um assistente técnico e só ao meio, a seguir ao almoço, é que tivemos conhecimento de mais estes 2 docentes. Ou seja, durante o período da manhã, havia a indicação para 10 turmas e agora houve para mais 5 turmas. Liliana, se eu quiser, eu posso lhes dizer concretamente ou objetivamente, não sei se tem interesse... Talvez eu possa fazer, reportando também a situação de que também duas turmas do terceiro ano, não é? Da escola, da ED1 da cidade, também vão ficar em casa. Vamos estar. Começando pela zona norte, da Cordinha, 5º F e 6º F. De Lagares, 5º G. Da ponte das três entradas, 5º H e 6º I. Da escola sede, 5º C, 5º D, 5º E. Depois, 7º A, 7º D e 7º K, 8º C e 8º F. Além do 3º A e do 3º C, aqui de Oliveira do Hospital. Porque um professor... Exatamente, porque alguns alunos que frequentam as AIEC destas duas turmas tiveram contacto com um professor que testou positivo. Estes professores, portanto, eu quando falo em professores, dizer que foram 6 professores e um assistente técnico, portanto 7. Todos estes elementos, e falarei assim, que é mais fácil, todos estes elementos já fizeram hoje o teste PCR. Os testes que nós temos vindo a fazer na escola, e eu, por exemplo, já fui testado 4 vezes, ainda há 3 semanas tivemos 180 testes, e todos têm dado sempre negativo, Ou seja, deste universo e deste número de testes, ao longo destas últimas semanas, destas semanas desde janeiro que temos vindo a fazer, deu sempre tudo negativo. Nunca houve um caso positivo. Portanto, também não estava a contar agora com este número de casos. Não, não. E estes 7 elementos já hoje, às 3 horas, foram fazer. Um foi às 2 menos 10, e os outros 6 foram às 3 horas. Foram fazer os testes PCR. Estes testes antigérnio, pronto, muitos entendem que não são fiáveis. Não me compete a mim definir essa fiabilidade ou não. Mas, para acautelar imediatamente todas estas situações, estes elementos já hoje fizeram este segundo teste, o teste PCR definitivo. Portanto, o resultado será conhecido amanhã, não é? Amanhã mesmo. E tem havido um acompanhamento muito, e eu aqui quero também enaltecer, o doutor Camadela, que é o médico com quem nós estamos a articular por ausência da doutora Guilmar, que tem sido de uma disponibilidade imensa em nos poder ajudar e resolver todas estas situações. Nós, e segundo, portanto, todas estas orientações que nós estamos a transmitir a todos os encarrados de educação, nós enviámos mail destas turmas a todos os encarrados de educação a avisá-los desta situação. Portanto, é só para um dia. A ausência dos alunos foi comunicada a todos os encarrados de educação, será só por um dia, para amanhã mesmo. Porque amanhã, mediante o resultado destes testes PCRs, o doutor, portanto, o doutor Camadela em conjunto connosco, iremos definir se serão para continuar ou serão para voltar à escola. A nossa expectativa é que estes testes realizados hoje possam dar negativo, ou seja, não confirmem o que os antigérios deram, mas vamos aguardar. Se derem todos positivo, teremos que tomar novas medidas, todos em consonância e articulação naturalmente com o responsável da saúde, e aí sim definiremos um procedimento para estas turmas. As outras turmas, eu aqui quero apelar a todos os encarrados de educação, a todos os pais encarrados de educação, são situações que nós não estávamos a prever, temos aqui que nos ajudar, temos que ter tranquilidade, temos que perceber que não são situações fáceis de gerir, mas o que nos importa é calcular a saúde da nossa comunidade, dos nossos alunos, e tomar as medidas certas nos momentos certos. E essas medidas estão a ser tomadas em consonância com o responsável da saúde local e que vamos esperar, vamos esperar, de facto, os testes PCRs que foram hoje feitos amanhã tragam boas notícias. É a nossa grande, grande expectativa. Muito bem. Professores, dentro daquilo que possam vir a ser as medidas a tomar, consoante também os resultados dos testes de hoje, poderá acontecer, ou fala-se nessa possibilidade, de os alunos virem a ser testados? Sim, os alunos do ensino secundário vão ser testados na semana em que retornem à escola. Estou a falar destes alunos que vão ficar em casa. Sim, mas esta era também uma informação que eu queria dar e que me poderia esquecer. Naturalmente, todos estes procedimentos irão ser tomados amanhã, por indicação do Sr. Delegado de Saúde. prevejo que possam vir a ser testados estes alunos que tiveram contacto com estes docentes que amanhã possam testar positivo desse teste PCR que já fizeram hoje. E aí sim julgo que possa haver, de facto, essa possibilidade destes alunos virem a fazer o teste. Mas isso, Liliana e ouvintes, eu terei que respeitar as indicações que me são dadas pela entidade de saúde local e cumprir em conformidade todas essas indicações. Não são da minha iniciativa, como compreende, a nossa iniciativa é poder articular e poder diligenciar todos os procedimentos e implementar todos os procedimentos que nos sejam orientados e sugeridos pela entidade de saúde. Muito bem. Nós estamos, todos nós estamos na expectativa com o retorno dos nossos alunos, estávamos todos muito ansiosos e contentes por eles voltarem. Eu julgo que estes testes vão ser dados, vão ser negativos, mas se forem positivos os professores, todos estes sete elementos estão assintomáticos, não têm sintoma absolutamente nenhum de nada, está tudo muito normal, mas temos que aguardar, temos que respeitar. Agora há que agir em conformidade, não é? Exatamente. E temos que ter uma atitude de tolerância, de compreensão, de ajuda, para tentarmos minimizar este impacto, porque já todos nós estamos cansados desta situação, muito preocupados com tudo isto, mas queremos que os nossos alunos voltem e voltem com todas as condições de segurança e que possam, de facto, fazer a sua vida na escola de forma normal, sabendo e conhecendo que a nossa comunidade tem de estado negativo. Muito bem, professor Carlos Carvalheira, muito obrigada por estes esclarecimentos neste dia em que fomos todos, então, assolados com esta informação. Vamos, então, aguardar pelos resultados de amanhã e depois daremos também as informações e as decisões que forem tomadas. Muito boa tarde, muito obrigada por se ter juntado a nós. Muito obrigado, Liliana, mais uma vez, por esta capacidade de poder darmos, dizer-nos de viva voz tudo aquilo que se vai passando na nossa comunidade.